O Lopes da Silva, você está contente aqui na empresa? Estou, estou. Alguém o tratou mal? Não. O Lopes da Silva, então eu realmente não percebo a sua atitude? O que atitude? O Lopes da Silva, a sua atitude. Nós contratámos-o em Novembro. Estamos em Abril. Passaram, portanto, seis meses. E você continua a ser negro. Ainda por cima, eu tenho a impressão que você faz de propósito. Não vejo o mínimo esforço da sua parte para mudar. Você está cá há seis meses e ainda não embranqueceu nem um bocadinho. É esta a paga que nós recebemos por termos contratado. Mas isso é racismo. Ah, pronto. Lá vem a história do racismo. Agora é tudo racismo, querem ver? O Lopes da Silva, é uma questão de profissionalismo. Uma questão de dar tudo pela empresa. Quer ver? Quer ver? Ó Marlene. Marlene. Sim? Porta-te chegar aqui. Marlene, há quanto tempo é que estás aqui na empresa? Vai fazer três anos. Obrigado. Cá está. Três anos. É disso que eu estou a falar, Lopes da Silva. Quando nós contratámos o Marlene, ele era uma mulher. O que é que sucede? Passados dois meses, meteu os papéis para a mudança de sexo e pronto. Beneficiou ele, beneficiou a empresa. Porquê? Acabaram as menstruações, aquela hipótese de engravidar, ficaram um ano em casa sem fazer nada, aquelas moças no carro da empresa. Acabou tudo. Olha, acabou aquela palhaçada. Às vezes elas estarem na internet, verem fotografias de gatinhos e começarem a chorar durante uma hora. Acabou-se isto. Beneficiámos todos. Está a ver do que é que eu estou a falar? Vá lá. Faça-me esse esforço. Vá. Mude de cor. Hã? Grande Lopes da Silva. Olha, ó Lopes da Silva. Mas já agora, se puderes parar até ao fim do mês, eu agradecia. Sabe o que é que é? Vamos ter agora o torneio Inter Empresas de Basquete e dava-nos jeito de tê-lo lá, hã? Obrigado, Lopes da Silva. Maior. Força.